Olá, boa tarde para você que acompanha ao vivo a TVNBR. Estamos de volta aqui do Palácio do Planalto para falar sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro hoje, que participou agora há pouco, terminou neste instante uma cerimônia em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O presidente Jair Bolsonaro falou ali rapidamente com as servidoras aqui do Palácio, não estava prevista essa fala dele, mas ele acabou fazendo uma homenagem a essas mulheres. Ele que estava ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, também estiveram presentes. O vice-presidente Hamilton Mourão e a esposa Paula Mourão, as ministras da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, também a procuradora-geral da República, Raquel Dodd, e a presidente do Grupo Seibin e líder do Grupo Mulheres do Brasil, Janete Vaz, além, como eu disse, de servidoras e funcionárias aqui do Palácio do Planalto. Também teve homenagem hoje ao Dia Internacional da Mulher, mais cedo, aqui no Palácio. O achamento da bandeira foi feito hoje pela manhã por uma mulher. Esse ato é realizado todos os dias, às oito e meia da manhã, pelos Dragões da Independência. A militar que hasteou a bandeira se chama Karen Samia, de 29 anos, e que está há cinco anos no serviço militar. Bom, ainda sobre o tema Dia Internacional da Mulher, os Ministérios da Justiça e da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, eles assinaram hoje um acordo de cooperação técnica para proteção de mulheres em situação de violência. Nesse evento, a ministra Damares Alves, ela afirmou que a ação visa reduzir a violência contra a mulher, acabar com a impunidade, além de fortalecer toda a rede de proteção à vítima. A ministra também anunciou uma campanha que pretende estimular a ajuda dos profissionais de beleza no combate à violência contra a mulher. No dia de hoje, estreitamos diálogo com uma área importantíssima, a que nos ajudará a virar essa chave da impunidade para quem agride mulheres, que é da segurança pública. Encontrar soluções para tornar efetiva a punição aos agressores e fornecer o devido abrigo à mulher vítima de violência por meio da Lei Maria da Penha. Requer o novo Pacto Federativo pelo fortalecimento da rede de proteção hoje existente em nosso país e que, como temos observado, ainda não conseguiu avançar na velocidade que desejamos. Nós vamos ver aonde a rede de proteção está errando. Se a gente fortalece a rede de proteção, nós vamos ter resultados. A mulher não apanha porque quer. Mas, nesse quadro, nós temos sentimentos e famílias. Isso envolve treinamento, capacitação, trabalho de campo e creio que nisso o governo federal pode efetivamente contribuir. Não somente uma atuação do poder público não será suficiente. Precisamos envolver toda a sociedade. E, para dar um primeiro passo nesse enganjamento da sociedade, hoje lançamos, aqui no Ministério, a campanha Salve uma Mulher. A ideia é enfrentar a violência contra o público feminino com ações que visem conscientizar para a responsabilidade de todos na promoção dos direitos, em especial os profissionais que lidam com as mulheres todos os dias, como os do campo da beleza. A campanha contará com profissionais da área da beleza, que poderão orientar suas clientes, considerando essa relação que muitas vezes é de confiança. Todos os casos de agressões devem ser denunciados. Por isso, estaremos unidos nesse objetivo de salvar a vida da mulher vítima. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que participou deste ato com a Ministro da Mulher, Damaris Alves, ele afirmou que 2,83% das tornozeleiras do país são utilizadas em casos de violência doméstica. A ideia, então, é aumentar o uso desses acessórios, desse instrumento de proteção. O ministro também disse que outra medida do convênio assinado será ampliar o uso do botão do pânico, que poderia evitar a morte de milhares de mulheres. Apenas 2,83% desses dispositivos eletrônicos estão relacionados à utilização para a coibição de violência doméstica. E o que nos chamou a atenção é que houve uma queda de 2015 para 2017. 2015, os dados que nós tínhamos eram cerca de 4,21%. E já para esse ano de 2017, o último dado disponível, nós temos aqui 2,83%. Então, a ideia é, em conjunto com o Ministério da Mulher, avaliar essa política pública e buscar incentivar a utilização mais ampla desse instrumento de proteção da mulher em casos de violência doméstica. E, igualmente, também disseminar a utilização do chamado botão do pânico, que seria também um dispositivo eletrônico para a mulher poder utilizar para chamar, seja isso através de um aplicativo celular ou seja de um dispositivo eletrônico, para que ela possa também ser avisada de eventual proximidade de um agressor à sua residência ou no local onde ela se encontre e poder também comunicar rapidamente às forças de segurança para essa atuação. Então, esse convênio tem esse objetivo específico, além de outras medidas relacionadas a políticas públicas de prevenção à violência doméstica. Agora a gente muda completamente de assunto. Vamos saber como está a situação das BRs brasileiras com a repórter Márcia Fernandes. Olá, Márcia. Boa tarde. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV NBR, a TV do Governo Federal. Olha, hoje o ministro da Infraestrutura, Tarsício Freitas, está no estado do Maranhão. Ele acompanha as obras de duplicação da BR-135, no trecho Estiva Bacabeira. Esse trecho, ele já foi duplicado, passou por essas obras, mas o ministro postou no Twitter que apesar de ser uma obra recente, o asfalto já está muito deteriorado, as condições dessa estrada estão muito ruins. Por isso, o ministro foi até lá conferir como que está essa obra e tudo e disse que o Governo Federal, ele não vai aceitar que as empresas responsáveis por essas obras entreguem obras com a qualidade inferior do que estava previsto ou deixem de entregar. Então, ele foi lá conferir como está a duplicação desse trecho da rodovia 135 da BR-135. Além disso, o ministro Tarsício Freitas, ele também vai conferir a situação de um outro trecho que fica de Bacabeira para Miranda do Norte. Esse local vai passar por obras de duplicação e ele vai conferir como estão sendo realizadas as obras nesse local. Lembrando que o ministro, no início dessa semana, ele esteve em uma outra BR, a BR-163, que fica no Pará, no estado do Pará. Essa BR, depois de muitas chuvas, alguns trechos ficaram intransitáveis por causa da chuva e alguns caminhoneiros acabaram presos, não conseguiam se deslocar no local. E o ministro foi lá acompanhar duas operações. Uma que era exatamente para melhorar as condições nos trechos mais críticos, para que fosse possível que houvesse trânsito de caminhões naquela região. E outra para oferecer água, comida e também acesso a atendimento médico a esses caminhoneiros que acabaram presos nessa região. O local, a BR-163, já está liberada para o tráfico de caminhões. E o governo federal disse que a prioridade para este ano de 2019 é que as obras naquela região, nessa BR-163, elas sejam retomadas e o trânsito no local fica mais tranquilo. E olha, essa é uma BR muito importante porque ela é a que serve para o escoamento, o transporte de cargas de soja e milho do Mato Grosso, da região centro-oeste do país, para o norte do país. Por isso a importância das obras nessa região. Você pode ter mais informações sobre o governo federal pelas nossas redes sociais, no YouTube ou também pelo Twitter. Continue conosco na TVNBR, a TV do governo federal.